Comandante Geral Penter, comissário Faustino da Costa, atolha e iracneba, jornalista, que na semana foi no encontro do Presidente da República. Faustino da Costa, russo, comandante, que é a ideia de que não é uma. Onde foi o tempo, para o que não é iraconto em passe política, e a nação, não é? Na comunidade, na fatim, é a esperança, comandante, que não é uma consciência, e a comunidade, e a sociedade, e que a lesa também está de emergência. Então, comandante, que não é uma consciência, se asuntos, o que estão lá, ligam a situação, e a nação, sempre já está lá, para resolver problemas. Acomandante, a comunidade, a foco, a gente está lá, a gente está lá, e a todos os tempos, quando a gente está lá, a solução daquedade, a gente está lá. Expresso-nos, Sra. Presidente, a minha apreciação da Polícia Nacional de Serviço, durante o estado de emergência, período primeiro, segundo período, agora é a lorongira, para a gente, o que a gente já fez a falha. A lei nene, comissário Faustino, o subcomandante Penteu, município Sanulo Resenroa, inclui comandante Penteu Raiua, no comandante Unidade de Sirato, la belleza e decisão mesmesa, rode executa ordem e treino, mas betenque fieber orientação e da deit, o se comando geral Penteu. Napoleão Saber, Tito Livio, Xiamen.